Capitão América Guerra Civil está entre nós, e agora é a hora do Veredito no MLTG. Veredito! Veredito, dança do Veredito, Capitão América Guerra Civil! Ah, desculpa, velho, eu tô animado, animado pra discutir. Ficou animado, ficou feliz? Fiquei, 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 porque puta, é um filme, velho, aquele filme da Marvel que você gosta de ver, é o filme da Marvel, como todos os outros filmes da Marvel, que você espera. Já se acostumou a esperar algo dos filmes da Marvel, que é uma mistura perfeita de comédia, ação e um draminha ali pra dar uma temperada. Cara, eu acho que é o clima de aventura que alguns filmes dos anos 80 tinham, que a gente acostumou a assistir na Sessão da Tarde. É isso aí. E aí agora é um filme, é a nova era da Sessão da Tarde com esteroides, com muito dinheiro, sabe? Eu super compraria esses filmes em VHS. It's official, you're old. Sabe uma coisa que você faz quando você compra boneco, assim, mesmo que sejam bonecos de linhas diferentes e tal, você coloca eles pra se encontrar, você cria suas próprias brincadeiras e tal, e elas não têm tanta gravidade. Cara, é isso transposto pro cinema, assim. E eu acho que a Marvel, ela percebeu que essa é a grande fórmula deles, é por isso talvez que o Hulk vai aparecer no filme do Thor, é você imaginar como que os seus personagens preferidos podem interagir em situações diferentes. Isso é DNA da Marvel. O Stan Lee tem entrevistas do cara, década de 60, falando, porra, não tem nada mais legal, aqui é um universo só e eu vou usar esse cara nessa outra história aqui porque é mais legal. Você tem tudo estabelecido, a mitologia estabelecida, algumas histórias que são consagradas, e aí você pode revisitar essas histórias, e tipo, já são uns personagens que todo mundo ama, assim, pelo menos a gente que é mais velho, entendeu? E aí você vê isso transposto pro cinema, é legal, tipo, ela é muito legal você ver o Homem-Aranha interagir com os outros, é legal ver as cenas de ação, as oportunidades de ação com o Soldado Invernal, que tipo, é foda, é tipo o Superman, assim, misturado com o Pantera Negra, que tem umas coisas legais de adamante, não, de vibranium e tal. Então, sabe, tipo, e aí você junta Homem-Formiga, junta Feiticeira, tipo, eu acho que é o filme mais bem resolvido em termos de elaborar ação, assim. É, a parte da ação pra mim é uma das melhores, tipo, é tão boa quanto o Soldado Invernal, que pra mim é um dos melhores, mas os irmãos Russo conseguiram fazer essa luta de aproximação com um negócio de grande escala. Ao mesmo tempo, é o filme que eu mais gostei de uma relação entre dois personagens, assim, na Marvel. Eu gostei muito das tretas e da discussão entre o Capitão América e o Homem de Ferro. Eu achei isso muito bem resolvido e dá um equilíbrio pro Tony Stark, que era um cara que nos Vingadores era o piadista full-time, era piada, 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 e agora tem algumas horas que ele para, tipo, tem alguma coisa que mexe com ele, sabe, que é uma certa gravidade. E aí ele entra... E tem uma decepção, tem um peso na consciência que é bom, é bom. O cara é um puto ator e aí quando você precisa realmente que ele seja, tem uma coisa no clímax lá que é super dramático pro arco dele, tipo, ele entrega. E aí, cara, eu acho que ele é o ator símbolo, assim. Ele sempre foi, né? Porque o universo Marvel é todo feito a partir do filme de 2008 lá do Homem de Ferro. E aí você percebe realmente que, tipo, ele sabe ser engraçado e ele sabe ser dramático, meio brincalhão, assim. Tipo, é o cara que é o showman. Cara, uma das coisas que me incomodaram um pouco, assim, é a solução de CGI em umas cenas de perseguição, umas coisas que a gente via nos trailers e falava, puta, essa cena vai ser do caralho e tal. Tipo, a cena de perseguição lá do Capitão, do Pantera e do Soldado Invernal. E aí, na verdade, tipo, vem assistindo ao filme e ela é um pouco artificial. Faz diferença, faz... Aí você sente falta... Nossa, Deus me perdoe. A gente sente falta do Christopher Nolan. Você sente falta da verdade, do peso, sabe? Sente falta do peso. Você sente falta ali do George Miller, né? O cara vai, quando capota um carro, ele capota um carro. E você vê o carro capotando e fala, caralho, tem peso. Aqui não, o carro vai... Esse carro não existe. Mas é porque... Fica óbvio. Exato, ao mesmo tempo, é a primeira cena de ação de um filme que tem algumas coisas que acabam grandiosas de verdade. No final, a cena do aeroporto e tal, eles não conseguem dedicar o tempo necessário pra você fazer uma perseguição dessas. Acho que as soluções são outras também, né? Tipo, você tá com oito caras lá, você quer ver o fanservice de dois caras se batendo ao invés de um negócio em grande escala. Acho que são as coisas diferentes. Na Era de Ultron, tinha algumas vezes que eu... Do meio do filme pro final, assim, meio que você ficava... Putz, faltou um equilíbrio melhor de participação aqui. Você não tem aquela interação que você sentia no Vingadores 1, por exemplo. Nesse filme, eu senti o que eu senti no Vingadores 1. Sim. Tem esse equilíbrio. Os caras conseguem... Tipo, as piadas são colocadas muito bem, assim. É certeiro. O vilão, ele aparece umas quatro vezes pra movimentar um negócio e, tipo, ele aparece e some. Aparece e some. Aparece e some. Porque o importante é realmente essa coisa da relação dos personagens. Tipo, a rixa do Falcão com o Soldado Invernal, que ela é trabalhada em três cenas ali, tipo, resolve também. Sabe, tipo, é um filme que... Ele é muito mais essa coisa da dinâmica dos heróis do que qualquer outra coisa. Cara, vendo o Soldado Invernal e o Falcão, é como se eu estivesse vendo um coadjuvante de um filme, sei lá, de uma grande saga, Star Wars ou o que fosse. E eu olho aqueles caras no fundo, assim, e eu saio do filme pensando na treta deles. Aquela cena do Fusca. Mano, é sensacional. Não, e a cara que o Sam Wilson faz depois do beijo. A treta do Fusca. Acontece o filme inteiro, aquelas coisas, brincadeira, não sei o quê. E aí chega no final, deve ter aquela cota de sangue lá que a censura americana permite. Pô, eles gastam bem ali, aquela cota de sangue. Porque tem um cara, sai só de ensanguentado, olho roxão, assim. O outro também, nariz sangrando, não sei o quê. E, tipo, é a dose de gravidade que eles se permitem, assim. O Homem-Aranha, a gente falou no bloco com e sem spoilers e tal, que era fácil apresentar e tal, não sei o quê. Mas eu ainda acho um puta trabalho dos roteiristas e dos diretores, o jeito que eles encaixam, sabe? É simples de você apresentar um cara que teve cinco filmes nos últimos anos? É simples, mas, cara, é muito bem feito. É acima da média, assim. Eu não acho que seja exatamente bem feito. Eu acho que o espírito do Aranha se encaixa muito bem nesses filmes da Marvel. Porque é coisa de dinâmica, de personagens, de oportunidade de humor. Entendeu? E, tipo, e uma coisa ali... Mas é escolher o Homem-Aranha do jeito certo, cara. Tipo, a Sony escolheu dois Homem-Aranhas diferentes que não necessariamente vão encaixar nesse aqui, entendeu? Eles escolheram um menino, um moleque maguinho, maguinho lá, entrou, colocou o cabelinho dele de lado, sabe? E fez uma ação, uma coreografia e os diálogos perfeitos, cara. É acudido, cara. O Homem-Aranha tá muito, muito, muito bom. E o Pantera Negra também tá excepcional, cara. Um era um personagem que tá todo mundo careca de conhecer, né? Cinco filmes, uma caralhada de desenho animado. Desde a década de 70 tem série de TV, o cacete. E Pantera Negra, que nunca foi pra outra mídia, não ser uma outra participação em desenho animado aí, coisinhas assim, filme feito pra VHS animado, essas coisas. Que não é necessariamente o que o grande público assiste. Mas foram lá, pegaram o cara, deram uma puta relevância pra ele na história, né? e ao mesmo tempo, então, o cara soube lidar com o personagem mais conhecido do mundo e com o personagem menos conhecido do mundo. Ao mesmo tempo, são tons muito diferentes, né? O Homem-Aranha é o Olívio Cômico e tal e o Pantera é o personagem mais dramático do filme porque ele tem todo o trauma de família e tal e ele fica com aquela cara assim, o que eu faço agora? Que dramático. Ele é mais dramático. Mas você leva... Você leva jeito pra Pantera. Você é o tigre albino. Tigre albino, você. Eu gostei do alcance que esses roteiristas têm. O cara ir lá, lidar com isso que é fácil, lidar com isso que é foda e juntar tudo e fazer uma coisa que é harmônica num filme só, exceto o Zemo. Zemo eu não gostei, eu enquanto fã não me senti ser viciado. É a mesma coisa que acontece lá com o Mandarim, o Mandarim lá no Homem de Ferro 3 porque eles fazem uma releitura completa do personagem. É menos que o Mandarim. O Mandarim foi, teve fã que se sentiu e levou um soco no estômago, porque foi enganado. Não, mas o Mandarim eles atualizam o Mandarim pro mundo de hoje. Você não vai vender o filme do Homem de Ferro na China e fazer o Fu Manchu lá. Não dá pra fazer isso. Sim, mas não era o tom que o pessoal esperava e o Zemo eu acho que eles são mais sinceros desde o começo. Dá pra notar de cara que ele não... Ele não precisava chamar Zemo. Ele podia ser qualquer cara lá. Quer que eu te fale uma coisa? Tem que chamar de Zemo, senão a gente ia reclamar a mesma coisa do Christopher Nolan falando do Robin. Não, meu nome é Joe. Aí no final vai ler a chamada Robin. Não, não, não. Não tem Zemo. Não tem Zemo. Não tem Zemo. Não tem Zemo. O Zemo é um cabeça da Hydra, tá estabelecido nos quadrinhos. Ele trabalhava pro Hitler, tava pro Caveira. E aí você pega e fala, é tudo, vamos pegar tudo, esquece. Pega só o nome. Ah, beleza. O cara não é do mesmo lugar, não é da mesma nacionalidade, não é da mesma porra nenhuma. Então chama de outra coisa, cara. Acho que pode chamar de outra coisa também porque, putz, ele foi mal aproveitado, mas, cara, é o tipo com o vilão dos filmes da Marvel, entendeu? É, total. É o vilão que ele tá lá pra fazer a trama se movimentar e tal, e você não se importa com ele. Você se importa com os super-heróis e gosta de ver os super-heróis em ação. Então, tipo, ele não é o Loki, né? O Loki é muito mais legal e é por isso que a Marvel agora tá penando aí pra arrumar um vilão de... Caralho, é a Marvel, velho. Sobra vilão bom lá. Sobra, sobra. O Zemo é bom. É um puta vilão. O Zemo é bom. Todos os vilões do Capitão América são legais. Todos eles. Porque é, tipo, é vilão nazista, cara. Não dá pra ficar melhor que vilão nazista. Na verdade, eles deixaram de lado essa figura forte do vilão e substituíram pela Hydra, né? Que é muito cômodo, assim. Nossa, temos a organização por trás que está maquinando pelos bastidores. E, velho, tipo, cansou, né? Deixa a Hydra descansar um pouco. Vamos achar um outro vilão aí que traga um pouco de ameaça. Ou outros vilões, cara. Sobra vilão na Marvel. Põe vilão foda aí. O vilão é o grande problema desse filme. Ele faz a mesma coisa que o Lex Luthor faz no Batman vs Superman. Ah, mas aí, ó. Batman vs Superman é outra questão. Mas aí a gente vai fazer outro... É outra questão. Marta, Marta. Enfim. Caralho, tem isso também. Tem isso, tem isso. Tem isso também. Nós vamos conversar. Vamos conversar sobre isso. Vamos conversar agora tudo de peito aberto. Assina o canal que nós vamos discutir agora. Colocar... Aqui, ó. Colocar aqui, ó. versus Homem de Ferro versus Batman vs Superman. Vamos botar mãe no meio. Vai botar mãe no meio, sim. Vai pôr, sim. Mãe no meio. Assina o canal. Curtindo o nosso vídeo.